Música Oh, até oito, eu sou com velha Um abraço do Chiru Missioneiro Pelos meus fãs Que a gente tem, que nos acompanham O Brasil lá fora, que estão sempre acompanhando Nossas redes sociais Chiru Missioneiro Oficial No Instagram, Youtube Spotify, TikTok Toda essa coisa lá na Boa Leite E nos acompanha também pelas rádios Um abraço a cada redalista, a cada amigo Que acompanha o nosso trabalho Aqui nós temos, aqui no Complexo Gênio Caetano Brau Nosso paiador da América Latina E é onde está exposto Secretaria de Turismo E também Da Cultura de São Luís Monsaio Onde está exposto todos os materiais Que eu já gravei até hoje São 26 álbuns gravados São dois DVDs São 17 discos de ouro São seis de platina E aqui está o famoso Troféu Diamante Que a gente recebeu aí Por 15 milhões De discos vendidos Em 30 anos Então sempre é um prazer Mostrar para cada um dos amigos E agradecer a Deus E a vocês Continue sempre ligado Com nós aí Porque sempre É um prazer Um abraço Um abraço Com o senhor missionário E no meu quarteto Chão Colorado E no meu quarteto